Bom dia pra todos, meu nome é Wilson Barbosa e esse é o canal do Amor Autoconsciente. Um canal dedicado ao autoconhecimento. O objetivo principal, a liberdade. A liberdade de ser, a liberdade de estar, a liberdade de aprender, a liberdade de evoluir ou não evoluir. Isso é uma coisa pessoal, cada um tem que reconhecer a sua caminhada quando estiver pronto, lógico. E falando em reconhecer, é preciso que nós estejamos atentos às nossas debilidades, aquilo que nós carregamos dentro de nós. Infelizmente nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência a se justificar, a acreditar que ele não é débil ou que é muito forte. E se esconder através das máscaras, atrás das máscaras, as suas debilidades. Esse é o princípio do autoconhecimento, o princípio de que nós somos seres imperfeitos. De que nós podemos ou não podemos evoluir quando queremos evoluir. Não somos perfeitos. Embora não estejamos demonstrando essa debilidade o tempo todo, ou aparentemente escondendo ela das outras pessoas. Quanto mais quantidades de máscaras nós tivermos dentro de nós, ou na nossa frente, né? Elas se manifestam através de nós, no nosso rosto, no nosso dia a dia, quando nós estamos tratando com as outras pessoas, ou quando nós estamos nos tratando também. Então, reconhecer essas debilidades, reconhecer que nós somos falhos, e que nós temos um caminho a percorrer até alcançarmos, não vou dizer a perfeição, mas um equilíbrio, que é um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, é necessário abrir-se internamente, né? Fazer uma autópsia interna, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente também, colocando o espírito nesse contexto evolutivo. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos olhando o nosso mental, o nosso emocional, as nossas debilidades, as coisas erradas, e aí errado e certo é uma coisa que depende muito de cada um, do seu estado evolutivo, da sua consciência. Quando nós estamos realizando esse olhar para dentro de nós, é onde nós começamos a dar os primeiros passos em direção ao amor consciente, em direção à própria consciência. Mas quem vai olhar isso? Qual parte do nosso ser vai olhar as nossas debilidades? Será que nós vamos pegar um outro ego para olhar essas debilidades? Será que nós vamos fazer como isso? Então é preciso um olhar atento da consciência. E a consciência que me refiro aqui, uma consciência primordial, uma consciência inicial, é a consciência que está nos mostrando o quanto nós estamos errados frente às nossas decisões do nosso dia. Então vamos nos julgar, ok. Vamos julgar, então como que eu faço isso? Eu começo a olhar os meus atos. Como eu atuo durante o dia? Eu estou de acordo com a minha consciência? Eu estou tranquilo? Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu estou tranquilo com relação à minha consciência? Eu posso perceber, eu posso estar em paz comigo mesmo, com a minha caminhada? E se eu não estiver em paz, eu consigo aceitar essa caminhada? Eu consigo entender que essa caminhada faz parte da minha evolução? Por exemplo? Mesmo que eu não esteja em paz com a caminhada? Mesmo que seja sofrível essa caminhada? Mesmo que seja dolorosa? E aonde que ela está doendo? Qual parte do meu ser está doendo? É a consciência que dói? O que que é? É o corpo que dói? Hoje se fala muito sobre doenças psicossomáticas. E nós sabemos que a ciência está mostrando isso empiricamente. E eu já vivi isso também. Eu sei que quando eu tenho alguma coisa disfuncional na minha vida, que eu não estou de acordo com a minha consciência, se apresenta na minha vida, se apresenta no meu corpo uma dor. Aquela dor é a somatização daquele problema que eu estou empurrando com a barriga, que eu não quero resolver, ou porque eu acho que não é a hora de resolver, ou porque eu estou experimentando e ainda não terminei de experimentar o que eu queria experimentar. E aquilo ali, aquela dor está me mostrando, olha, esse caminho que você está andando aí. Não é o melhor caminho. Não é teu caminho evolutivo. E tu está indo contra ti mesmo. Como que eu sei? As células respondem. Assim como uma pessoa, quando ela odeia, por exemplo, uma outra pessoa, por ser o motivo que for, justo ou injusto, não importa, esse ódio dela, ele se transforma em uma doença. O rancor, o ressentimento, as palavras, os pensamentos, os sentimentos. As sinapses, que produzem peptídeos, que acionam as células. Então, se a pessoa tiver com ódio, rancor e ressentimento dela, com certeza ela é uma candidata a ter um câncer. Com certeza. Ela não precisa externar isso. Ela só precisa sentir. E nós estamos falando de sentimentos, de coisas ruins dentro de nós. Então, se permitir, sim, se permitir sentir, porque nós temos que saber, afinal, aquele sentimento está ali, ele está se manifestando, ele está crescendo dia a dia, um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, de ressentimento. Resistência e sensações criam doenças, sim. Com certeza. Por quê? Porque eu estou dizendo não o tempo todo. Então, reconhecer. Reconhecer essas debilidades. Aceitar que nós somos débeis. Aceitar que nós temos fraqueza. Sim, todos temos fraqueza. Nós somos perfeitos. Estamos muito longe da perfeição. Muito longe. Temos uma longa caminhada até lá. Para quem quiser fazer, lógico. Quem está interessado na perfeição. Ninguém é obrigado a querer a perfeição. Ninguém é obrigado a querer evoluir. Nós vamos evoluir de um jeito ou de outro. Mais cedo ou mais tarde. Mas ninguém é obrigado. Ninguém está com a faca no pescoço porque tem que evoluir. Os anjos, Deus, enfim, ele não está fazendo isso. Então, aceite o seu presente, mas reconheça as suas debilidades. E comece a escutar o que a sua consciência está dizendo. Porque ela vai lhe dizer, para de fazer isso. Para de ter resistência. Para de fazer tal coisa porque você está desmatando. E não precisa disso. A gente não precisa se matar. A gente pode viver muito tempo e com saúde. Está certo que nós temos evolução. Está certo que nós temos um momento propício. Mais cedo, mais tarde, não importa. Que nós vamos ter a condição de modificar isso. E isso é uma coisa pessoal. Mas a nossa intuição, que é, que está falando com a gente, está falando comigo, está falando contigo, está falando com todos, o tempo todo. E a consciência é um portal, é um alinhamento. É o terceiro olho e o chakra cardíaco. O que você está escutando nesse momento? O ego? Ou é o atemporal? É aquilo que está acabando nesse momento? É o passado? É o presente? Ou é o futuro? Você está no presente? Você está no agora? Você está percebendo agora? Realmente? Você está percebendo agora? Ou está viajando, como dizem por aí na maioria? Então, o meu convite é que você desperte. Desperte a sua consciência. Desperte para o seu amor incondicional. Desperte para a sua intuição. Ouça. Comece a ouvir. Silencie a sua mente. Pare de cansar.